Bem-vindos a Sandumil Sandumil é uma vila banhada pelo rio Alva um rio que ninguém sabe ao certo onde começa, é curioso começará a Proventura próximo do Val do Recim um lago magnífico, artificial, semi-artificial mais alto da Serra da Estrela foi aproveitado no princípio do século XX para produção de energia elétrica no início desta saga tal como a Lagoa Comprida hoje estão ambas obsoletas, não produzem praticamente nada mas não deixam de ser extremamente belos dois lagos, os dois maiores lagos da Serra da Estrela e do mesmo lado da Serra, do lado nordeste com a entrada principal e mais direta por Ceia Sandumil é justamente uma freguesia do Conselho de Ceia uma vila fluvial, como digo, banhada pelo rio Alva e segundo a lenda, o nome deste rio foi-lhe atribuído devido à grande quantidade de ouro e prata que no tempo dos fenícios, terceiro e quarto séculos antes de Cristo era muito procurado e foi sobretudo a atividade mineira desenvolvida pelos fenícios aqui e depois mais tarde pelos romanos que desencadeou em princípio as três guerras púnicas aqui na Península Ibérica que opuseram a República Romana à República de Cartago uma cidade-estado de Fenícia no período entre 264 e 146 antes de Cristo portanto na altura também na lenda do Viriato estas guerras começaram por correr bem para Cartago para o general Amilcar Barque que conquistou ainda o sul da nossa Península da Península Ibérica depois o seu filho Aníbal Barca em 218 antes de Cristo desencadeou a Segunda Guerra Púnica contra Roma partindo daqui da Península Ibérica atravessou os Alpes com elefantes chegou à Península Itálica venceu os romanos em várias batalhas mas não sabe porquê não avançou sobre Roma entretanto isso possibilitou aos romanos a conquista da nossa Península Ibérica a destruição da base logística de Cartago e o desembarque em África levando a guerra ao solo cartaginês Aníbal foi obrigado a retornar a Cartago e foi derrotado por Cipião Africano em 210 na Batalha de Zama antes de Cristo a Terceira Guerra Púnica que se desenrolou de 149 a 146 antes de Cristo aí Roma foi implacável com inimigo e sobre a liderança de Cipião Africano atacou e destruiu completamente Cartago escravizando todos os sobreviventes a cidade foi incendiada as terras foram cobertas com sal para que nada mais se produzisse com isto completou-se o ciclo de batalhas que deu grande parte do mar Mediterrâneo aos romanos que estando livres e sem concorrência de Cartago apoderaram-se da Península Ibérica e das terras até lá em cima à atual Alemanha porventura Júlio César terá passado por aqui por Sando Mil pois esta ponte encontra-se alinhada com uma outra a ponte da Fulgosa que essa sim essa é da origem romana está documentada que terá sido atravessada pelas tropas romanas na reconquista da Península Ibérica uma conquista não a Viriato porque Viriato se alguma vez existiu não terá sido aqui na Serra da Estrela mas poderá ter havido aqui um outro Viriato porque Viriato pode também querer dizer chefe líder militar o Viriato que se conhece e está documentado é o Viriato da Batalha de Tríbula lá em baixo no sul de Espanha já próximo do Estreito de Gibraltar mas é claro que pode ter havido aqui um outro Viriato um outro líder militar e político e pelos vistos existiu e justamente Júlio César invadiu aqui a Península Ibérica e as terras do Rio Alva as terras de Ceia e do Distrito de Viseu e da Guarda para dar luta aos netos aos descendentes de Viriato que teria sido morto à traição segundo reza a lenda cerca do ano 127 e 40 antes de Cristo Júlio César e as suas tropas atravessaram o Alva passaram aqui a cerca de 60 anos depois disso como digo cerca de 60 anos antes de Cristo pacificou toda esta região e depois seguiu para a Gália onde venceu Vercingetorix o chefe dos gauleses na batalha de Alésia quem leu Asterix pode ver isso logo nas primeiras páginas isso são factos reais então Júlio César terá passado por aqui nos anos 60 antes de Cristo por aí e terá atravessado uma ponte que estaria no lugar desta evidentemente não seria esta esta já foi muito recuperada é uma ponte medieval uma ponte romana intacta é esta que vos estou a mostrar aqui atrás a tal ponte da Fulgosa também perto de Ceia esta está intacta nunca foi intervencionada reparem que não tem guardas como podem ver porque as legiões tinham que construir pontos o mais rapidamente possível para atravessarem os rios neste caso era o rio Ceia o rio era muito largo muito com muito caudal como ainda hoje se pode ver que os pilares estão enterrados hoje em terra firme na altura estariam no leito do rio Júlio César terá atravessado o rio Alva nesta ponte ou noutra esta veio substituir e ter-se-á dirigido ao coração da Serra da Estrela pelas atuais povoações de Corgas Cabeça de Eiras Sases Luriga onde há uma forte comunidade que reivindica o facto de ser aquela terra de Viriato Luriga bem sabemos que há outras terras que também reivindicam o mesmo como Folgozinho no concelho vizinho de Gouveia e realmente se houve aqui um líder militar pois ele pode ter estado tanto em Folgozinho como em Luriga isso não é não é por aí que haja dificuldade histórica o líder dos Lusitanos teria que ter uma visão clara sobre todo o vale o vale que separa as terras de Viseu das terras da Serra da Estrela e portanto só mesmo na nossa encosta na encosta nordeste é que se poderiam encontrar como ainda hoje eu penso que estão lá para mim são fáceis de ver postos de vigia em que os Lusitanos teriam ali uma clara visão de quilómetros de dezenas de quilómetros para se poderem defender e terem tempo de se defender no caso do avanço dos romanos o que acabou por acontecer Santo Mil é pois a princesa do Alva é uma vila encantadora calmíssima para quem precisa tirar uns dias para descansar retemparar energias descansar o corpo e a cabeça este é o sítio ideal aqui encontramos vestígios medievais romanos e muitas casas construídas nos séculos passados há 200 e há 300 anos ainda há muitas casas térreas humildes dessa época a ponte medieval que eles chamam romana tem nos seus alicerces uma outra ponte que tem mais de mil dois mil anos neste caso esta roda que ainda hoje trabalha e que antigamente elevava a água para os terrenos agrícolas cá em cima tem seguramente mais de 100 anos de idade é de ferro fundido e este parque frondoso tem sido recondicionado nas últimas décadas todos os anos sofre melhorias porque o tempo as cheias do rio Alva e o uso assim o obrigam mas tem mesas bancos um grelhador gigante não falta aqui rigorosamente nada para se passar uma tarde em beleza um piquenique agradabilíssimo em família ou com amigos e com os pezinhos na água a água deste rio o rio Áureo que se chama Alva justamente como disse no início por ser na altura um rio rico em minérios preciosos ouro e prata tirem o fim de semana meus caros venham passar aqui uma tarde um sábado ou um domingo tragam as vossas crianças o rio é baixinho é um paraíso para elas vão ver que não se arrependerão sendo humilde conselho de ceia uma vila com mais de dois mil anos de história que não se arrependerão e 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 não se arrependerão Tchau, tchau Tchau Tchau